Os Elfos que abandonaram a Grande Jornada para o Oeste e se enamoraram pelas florestas da Terra-média. Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre os Elfos Silvestres, já deixa o seu like aqui embaixo, deixa o seu gostei. Quem está chegando agora ao canal já se inscreve clicando aqui no botãozinho vermelho e depois já aciona o sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Clique no botão Seja Membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. E não esqueça também do botão Valeu Demais. Fazendo tudo isso, vocês ajudam a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. Os Elfos Silvestres ou Elfos da Floresta eram aqueles Elfos reclusos que habitavam as matas da Terra-média. No final da Terceira Era, os Elfos Silvestres pertenciam principalmente aos Galadrim e aos Elfos de Trevamata. O termo em inglês para eles é Silvan Elvis. O adjetivo em inglês Silvan significa de característico ou constituído por bosques ou florestas, ou vivendo ou localizado em bosques ou florestas. Em Sindarin temos a palavra Tawarwaith, que junta Tawar, floresta, com Gwaith, povo. Portanto, literalmente, povo da floresta. Muito antes do início da Primeira Era, os Elfos da Grande Jornada viajaram para o Oeste através das Terras da Terra-média. Chegando ao grande rio Anduin e aos altos picos das Montanhas Nevoentas, Alguns dos Elfos do clã dos Teleri se afastaram da jornada e se estabeleceram nas florestas a leste das Montanhas. Estes eram os Elfos Silvestres originais, que viviam em ambos os lados do rio, chamados de Nandor. Neste momento de sua história, todas essas pessoas ainda viviam juntas. Alguns moravam na terra que mais tarde seria chamada de Lórien. E os outros se instalaram ao redor da colina de Amon-Lanc, no extremo-sul de Verde Mata a Grande. Deve ter sido na época em que esses Elfos viviam juntos que a língua dos Elfos Silvestres apareceu. Com o passar da história, os Elfos se afastaram uns dos outros e se misturaram com outros povos élficos, de modo que o ramo do Elfico Silvestre acabaria se extinguindo. No entanto, relíquias dessa língua antiga sobreviveram em alguns nomes de lugares e pessoas bem conhecidos, como Caras Galadhon, Amroth e a própria Lórien. Os Elfos Silvestres eram então descendentes dos Nandor que permaneceram nos Vales do Anduin durante a Grande Jornada dos Eldar dos Dias Antigos. Portanto, eles eram de origem Telerin remotamente. Os Elfos Silvestres se esconderam em seus reinos florestais além das Montanhas Nevoentas e se tornaram um povo disperso, dificilmente distinguível dos Ávari, os Elfos das Trevas. Enquanto alguns dos Nandor seguiram para Eriador e depois entraram em Beleriand, outros permaneceram nos Vales do Anduin e destes se originaram os Elfos Silvestres. Também é dito que alguns dos Ávari ocidentais, morando em Eriador e nos Vales do Anduin, tinham boas relações com os Eldar e vieram a se fundir com os Elfos da Floresta. Estes eram Neljarin Ávari e, portanto, remotamente semelhantes aos Nandor e Sindar. No início da Segunda Era, muitos Teleri, agora Sindar, sobreviventes de Doriath e Ossiriand, deixaram Lindon para estabelecer reinos florestais entre os Elfos Silvestres. Foi antes da construção da Torre Negra, em Mil da Segunda Era, que os Sindar fizeram essa migração. No início da Segunda Era, Orofer de Doriath, o pai de Thranduil e avô de Legolas, junto com alguns outros Sindar, chegaram a Verdemata a Grande, a leste das Montanhas Nevoentas. Lá, ele se tornou o Rei dos Elfos Silvestres a leste do Anduin e estabeleceu o Reino da Floresta em 750 da Segunda Era. A cultura do povo silvestre era rude e rústica, em comparação com a cultura dos Sindar de Beleriand, mas logo os Sindar se fundiram com os Elfos Silvestres e adotaram a sua linguagem, tomando nomes de forma e estilo silvestres. Embora os Elfos Silvestres inicialmente morassem no sul da floresta, centrados em torno de Amonlanc, eles constantemente recuaram para o norte, tendo sido três vezes na Segunda Era. Depois que a sombra caiu sobre Verdemata, agora Trevamata, em meados da Terceira Era, os Elfos Silvestres foram para o extremo nordeste da floresta. O Rei deles, Thranduil, o filho de Oropher, que foi morto na Guerra da Última Aliança, construiu uma fortaleza subterrânea para si e seu povo, inspirado por Menegroth de Thingol nos dias antigos. Sua história de fuga da escuridão de Sauron os tornou um povo desconfiado e hostil, como Thorin e seus companheiros descobriram durante a busca de Erebor. Foi a partir dos salões subterrâneos de Thranduil que seu filho Legolas viajou no final da Terceira Era para desempenhar um grande papel na Guerra do Anel. Ao contrário de seus primos no leste, os Elfos Silvestres de Lórien permaneceram estabelecidos em suas terras ao longo de toda sua história conhecida. Pouco se sabe da história inicial dos Galadrim, exceto que na Segunda Era eles foram governados por um príncipe Sindarin, de nome Amdir, sobre o qual eu já falei tudo lá no TT nº 371. Após a destruição de Eregion em 1697 da Segunda Era, muitos de seus exilados, tanto Noldor quanto Sindar, escaparam através de Khazad-dûm para o leste e se juntaram aos Elfos Silvestres de Lórien e se misturaram com eles. Amdir foi perdido na Guerra da Última Aliança, então seu filho Amroth sucedeu seu reinado. Durante o governo de Amroth, a ruína de Durin foi liberada em Khazad-dûm, e muitos do povo de Lórien fugiram para o sul, para Æthelond. O próprio Amroth estava entre eles, e se afogou na Baía de Belfalas. Foi nessa época que Galadra e Celeborn se tornaram o Senhor e a Senhora de Lórien. Embora ambos os reinos silvestres tenham sido invadidos na Guerra do Anel, a queda de Sauron deu início a uma longa paz, onde os Elfos Silvestres, agora na purificada Erem Lasgallen, permaneceram por muito tempo sem problemas. Agora os Elfos Silvestres mais uma vez moravam no sul da Floresta, mas esses eram os Elfos de Lórien, que cruzaram o rio Anduin para viver num novo reino chamado Lórien Oriental. Embora a terra original de Lothlórien tenha desaparecido após a passagem de Galadriel e Celeborn, os Elfos Silvestres da Floresta viveram pacificamente sob suas árvores por muitos e longos anos. Também no norte houvera guerra e maldade. O Reino de Thranduil foi invadido, e houve longa batalha sob as árvores e grande ruína de fogo, mas no final Thranduil obteve a vitória. E no dia do Ano Novo dos Elfos, Celeborn e Thranduil se encontraram em meio à Floresta. E renomearam Trevamata como Erem Lasgallen, a Floresta das Verdefolhas. Thranduil tomou por seu reino toda a região setentrional até as montanhas que se erguem na floresta. E Celeborn tomou toda a Mata Meridional abaixo dos Estreitos e chamou-a de Lórien Oriental. Toda a ampla floresta entre essas regiões foi dada aos Beornings e aos Homens da Floresta. Mas após a passagem de Galadriel, em poucos anos Celeborn se cansou de seu reino, e foi a Imiladris para habitar com os filhos de Elrond. Na Verde Mata, os Elfos Silvestres permaneceram imperturbados, mas em Lórien demoraram-se tristemente apenas alguns poucos do povo de Outrora, e não havia mais luz nem canção em Caras Galadon. A história dos Elfos Silvestres Então é isso, pessoal! Essa é a história dos Elfos Silvestres, que se dividiam basicamente entre o povo de Lórien e os Elfos de Treva Mata. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, então quem esqueceu de curtir, deixa o gostei aqui embaixo, quem esqueceu de se inscrever, se inscreve, toca no sininho e não perca mais nada. Curtam a nossa fanpage no Facebook, sigam o nosso Twitter, o Instagram, e também visitem o nosso site www.tokentalk.com.br. Sejam membros do TT escolhendo escudos de ferro, galvan ou ouro, e tenham acesso a conteúdos exclusivos. Lembrando também do botão Valeu Demais! Conheçam também o meu outro canal, o Guardião Católico, onde eu falo sobre Tolkien e a Igreja Católica. Se inscrevam lá para não perder nada! Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos! É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês! Então, até o próximo vídeo e um abraço! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti